Epa, seu Chico, rapaz! E aí, como é que está você também? Quanto tempo, meu amigo, como é que está as coisas? E aí, como é que está? Está boa mesmo? As coisas estão boas. Senta aqui, minha comadre. É, né? Senta aí, minha comadre. Vou então conversar um pouquinho para meu amigo aqui. Agora pensa no homem de qualidade, gente boa, rapaz. Pois é, seu Chico, rapaz, como é que vai as coisas por aí? Rapaz, em que é onde eu enxergo, as coisas estão boas. É, né? Não está ruim de jeito nenhum. Certo, rapaz. Só está faltando chuva para nós. Olha aqui a nossa cidade. Mas logo vem, meu amigo, logo vem. Com certeza vem. Lá no interior também não está chovendo, não. Está não. Que jeito. Está não, está não. Pois é, seu Chico. E aí, como é que está as coisas lá? A sua família está boa? Está tudo bem, seu Chico. Está tudo bem. A gente espera que tenha vontade. Peguei um fretezinho hoje. Para trazer a comadre aqui na rua? Dez real, hein? Dez real. Eu falei, cobra menos cinco. Aí é ruim, seu Chico, aí é ruim. É, não é bom, não. Pois é, seu Chico. Rapaz, não está caro demais, não. Dez real? Uhum. Tá bom, está bom. Porque é para ela. Se fosse para outro, era mais barato. Eu admito, sabe o quê? Diga. Porque esse nosso presidente disse que as coisas iam malatear. E nós iam comer picanha. Isso. E na minha mesa nunca chegou. Não? Não. Ele nunca trouxe. Agora eu estou comendo picanha. Tá. De ovo. De que? De ovo. De ovo, né? Ovo, parte. Aí come aquele miolo amarelo. É amarelo. Quem já viu falar, né? Comadre, que ovo tem picanha? Por favor, rapaz. Eu estou conversando aí com vocês. Ah, mesmo. Dois de nano. Pois é. Eu esperava, grande coisa desse homem, trazer picanha para a mesa do pobre. Ele falou, ele falou que as coisas iam melhorar e ia aparecer emprego. Você acredita que eu nunca me empreguei? Não, né? Não. Porque eu não quis. Nunca. Eu tenho uma juquira ali, seu Chico. Dez reais a linha para nós reclamar. Uma torre de peito. Amanhã cedo, se você quiser. Bora lá. Se você quiser, eu ainda mola foice hoje, irmão. Irmão, eu estou com precisão. Pense no nome topado, meu comadre. Estou com precisão, comadre. Pense no nome topado. Mas estou com precisão. É, né? Minha mesa está faltando muita coisa. Pois é, mas a partir da semana que vem não vai faltar nada, não. Meu falho, bora, que aqui não vai sair nada, não. Não vai sair o quê? Como assim? Nas conversas dele, você disse que nós ia almoçar aqui e não ia precisar. Meu comadre, não me faça essa vergonha, rapaz. Não me faça. Não me faça. Meu comadre. Olha para a minha mesa. As conversas dele estão feias. Olha, em terrasgado eu estou. Sabe o quê? Eu, para mim, ele ia me dar uma roupa, até tirando a que eu tenho, ó. Meu comadre. Era para nós ter trazido as nossas coisinhas, não é? Ó, gente. Hã? Se eu não tenho, o comadre. O comadre, bora. Hã? Espera aí, rapaz. Espera aí. Eu não vou pagar a sua presa, não. Para ele ficar, ingeririnho, rapaz. Vou pegar em casa e não vou fazer um almoço, rapaz. Tem paciência. Vai sair uma coisinha aqui, aqui na casa do seu Chico, que sempre tem uma coisinha para ele. Aí, meu comadre, eu vou comprar bem de um... Comprar uma cesta para ele. Hum, uma cesta. Nossa, comadre, caça uma cesta menos de 10 quilos de carne, comadre. Conversa dele lá e tal, não está feia, comadre. Comadre, não me faça essa vergonha. Não, padre? Hum. Ai, amor, eu estou esperando que essa daqui, que foi aquela que você me deu, não é que tem. Foi ainda aquela bichinha, sua filha. E daí ela ainda... Quando a mulher bate, lava a roupa, eu fico, eu fico lá presa. Eu não tenho... Você fica enrolado no pano enquanto ela enxuga. Enrolado no pano. Aí, enquanto eu boto a cara na porta, a mulher está no pano e diz, ainda não enxugou. Coisa fora do Cois. Ah, rapaz. Eu compadre do céu. Vou vir ali na loja dos 10, comprar roupa para ele. Vai lá, meu Pagô, está esperando aqui. Seu Chico, ela já foi embora. É. Não tem uma coisinha não para a gente comer aí um arrozinho. Rapaz, é só... Só se eu mandar comprar. É, né? É, e os comércio aí está tudo fechado. Não foi... As portas não fechadas, vai para mim. Para aí, seu Chico. Daqui a pouco eu vou aqui, viu? Para aí, para aí. Pois é. Daqui a pouco eu vou ali. Tchau. Não leva a mão não, viu? Tá bom.